E aí, João Kleber, tranquilo? Beleza, o que, o que? João, o negócio é o seguinte, tô trabalhando no restaurante e o patrão aqui ficou louco, João. Por quê? Bife a cavalo por R$7,00, só R$7,00. Pocató, pocató, pocató. O que é que eu posso dizer? Meu que tipo maluco do máquina, pronto. A promoção do dia, o prato do dia, é bife a cavalo. Uma maravilha. Pode ser? Um minutinho só, tá? Opa. Mola, saladinha de entrada aqui, promoção, tá? Pra você, tá bom? Vou pegar, um minutinho. Bife a cavalo no capricho. Não, 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 não. Bife a cavalo, olha aqui, olha o bife aqui, o bife e o cavalo aqui, um cavalo pra você, dois cavalinhos pra você, um pra ele. Mas olha que beleza, bife, dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui, tá bom? Segura tua mulher aí, rapaz, segura tua mulher aí. Calma aí, calma, mulher. Ó, para com isso, meu, ó. Ó, mas casalzinho folgado, meu. É o que, o que, o que? Aceita uma sugestão? O nosso prato do dia hoje, que todo mundo gosta de, comenta, é o bife a cavalo. Eu garanto, é ótimo. Pode ser? Bife a cavalo, dois, então? Já vem, já, um minutinho, tá? Com licença. Prontinho, chegando o bife a cavalo no capricho. Olha aqui, o seu bife a cavalo e o seu bife a cavalo. Bom apetite. Não, mas isso daqui eu não vou comer. Por quê? Porque isso daí não tem cabimento, bife cru, com cavalo em cima. Come logo aí que eu tenho que limpar o salão aí. Eu acho que é o bife a cavalo. Calma, mulher. Calma, mulher. Calma, calma. Para, o que é isso aí? Calma, dona, para.